Ô, ô, você é batalha do complexo, o que vocês querem ver? Sangue, sangue, você é batalha do complexo, o que vocês querem ver? Sangue, sangue, sangue Calca! Vou te chamar de rock, mas eu sou notório Coloco foto na camisa pra me ser histórico Mas cê tá ligado, mano? Além disso, cê se pode é foto na camisa Mas não me chame de funk Vou falar pra você Eu sou da banheco, mas abacaxi Não vai receber, vai ficar igual a favoreira E vai fazer uma história e vai chegar mais Vai ficar na estrelinha E agora eu tô improvisando Meu parceiro agora é tudo Mano, agora você para na maldade E olha só que pouco, manho, vai, vai Você rinde depressão quando eu não tenho live Eu não rinde depressão quando eu tenho wi-fi Minimo meu link me deixa stand-by Cê tá ligado, mano? Eu jogo rimas pra você E o seu rapper não passa de mim fingir Não é só a ideia que eu tô matando E tá ligado agora, hoje eu vou valendo Eu falo que eu sou um pop-lim Agora eu faço um bombinho Mas eu sou agora, ju, atendendo Você pode até achar na rap, entendo Sem falar que é o pop-lim Mas na frente cê é ninguém Tá ligado? Eu já te vai saber de onde vem O seu rap é tão fraco Não tá vai fazer um tempo Eu não sou ninguém Olha só, mano, que eu tô afoito E se eu não quiser se pega essa bola de fogo Ei, mano, esse sabe Olha só, não é tudo Não quer dizer que eu tô me chamando Mas brigadinho Chegando na filha Você é o saco e na batalha Não tem família Cê tá ligado, eu vou falar pra você Você não tem família Então você vai padecendo Barulho pra batalha! 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 Mas é o seu que tá no chão Cê tá ligado, mano, eu vou falar com a gestão É que cê tá lindo, a grande nunca cabe no caixão Tá ligado, meu pilote, vim roxina Graça, pilote, vim roxina Tô falando, né, de trigo Ó, cê tá ligado, eu vou na corda Tinha, você soubeu agora, mano Você soubeu agora, tudo voltado Ei, mano, eu junto o MD com o Mega Pra ser segura que eu faço Esse cozinho debochado Ei, mano, cê sabe agora, depois de mais anos Não brigou, cê sabe que agora Eu tô aqui, mano, eu tô mandando Eu sou o Pogba Eu sou o MGAI É bate e volta É bate e volta É bate e volta Mano, cê se todos os caras Tá ligado, fazendo pose Então cê é próprio fã do seu povo Cê tá ligado, mano, eu vou falar Cê é um cruze Então, mano, estrada o seu velório Com um tiro de doze Esse cara tá com bafo Ó, mano, cê tá ligado aqui Agora, tamo fora Eu trabalho pra comprar o meu corola E conta pra ver se o cara tá de tempo Comprando o quê? Corote Ei, mano, eu tô reclamando Eu não deixava Eu não deixava Eu não deixava Você quer falar que eu tô com uma fã na batalha Desculpa, como negou sem carro fora Se não jogava na cara Cê tá ligado, eu tô com um MGAI É batalha Pensamentalmente, depois cê tem suas palavras Olha só, mano, eu tô reclamando por você Cê tá ligado, mano, aqui agora eu mando um dia E alerta Eu sou a voz de iguais Por fazer Mente de coluna Trabalhando com uma mente de sucesso Valeu pra batalha! E aí